A obesidade infantil, gente, é um problema que já tem chamado a atenção aqui no Brasil e a preocupação não é à toa, né? Segundo o Ministério da Saúde, até 2030 o número de crianças obesas no país deve quadruplicar, olha só. Por isso já tem muita mãe selecionando a dedo, né? Os alimentos que os filhos vão consumir, principalmente na hora de preparar a lancheira da criançada. Aqui na casa da Carolina, a hora de preparar a lancheira do Bento é sempre assim. O menino faz questão de participar deste momento. E aí dentro não tem espaço para as guloseimas, que a maioria das crianças gosta de levar para a escola, não. Todos os dias de manhã ele me pergunta o que vai ter para a escola de comida. Então ele é uma criança interessada e eu acho que isso faz muita diferença na hora dele comer de forma saudável fora de casa também, né? Cuidados que são essenciais, segundo essa nutricionista. Afinal, como os baixinhos ainda estão se desenvolvendo e costumam gastar muita energia durante o dia, uma dieta balanceada é fundamental. Os energéticos, que são os carboidratos, o pãozinho, um bolinho, para dar energia para a criança. Os repositores, que são as frutas e verduras também para controlar, para regular o sistema imunológico da criança. E os reguladores, que são as proteínas, que são os ovos, leite, iogurte, que é para a reconstrução muscular da criança. O cuidado com a alimentação também é importante para prevenir a obesidade infantil. Problema que ficou 60% maior no Brasil nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Saúde. E as previsões do órgão a respeito não são nada animadoras. Até 2030, o número de crianças obesas no país deve ficar quatro vezes maior. Situação que também preocupa os especialistas. Este endocrinologista explica que o sobrepeso pode ocasionar diversos outros problemas de saúde a longo prazo. Entre diabetes, méritos, hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol, problemas ósseos, puberdade precoce, entre outras doenças. Até existe um risco aumentado de alguns tipos de câncer relacionados à obesidade infantil. Além da alimentação, é importante incentivar a prática de atividades físicas entre as crianças, já que o sedentarismo também contribui para o surgimento do problema. O uso excessivo de tecnologia que acaba levando ao sedentarismo, a comida saudável hoje em dia, uma comida orgânica, uma fruta, muitas vezes é muito mais caro que uma guloseima. São vários fatores que vão culminando com esse aumento excessivo de sobrepeso e obesidade. E é assustador e uma coisa que vai afetar a saúde como um todo.